Já está quase tudo pronto para o início da festa de São Sebastião. As mesas já foram montadas e o pessoal da cozinha realiza os últimos retoques. Mas o trabalho não é de hoje. Na verdade, já começou há algum tempo. Desde segunda-feira a gente vem para cá toda noite, vai arrumar, vai limpar, decorar. Então, assim, é bem antes. Às vezes falam assim, ah, na semana da festa. A semana da festa é o menor, né? Muito mais é o começo, há dois meses atrás, o preparativo. Neste ano, assim como nos outros, a festa está recheada de atrações. Todos os dias, às nove horas, a Santa Missa com a novena São Sebastião. E às vinte horas, no salão de festa, onde nós estamos, nós teremos aqui a parte externa. A parte externa nós vamos ter sorteio de prendas, vamos ter leilões e também a praça de alimentação para servir bem as pessoas que vierem participar conosco. E o cardápio promete conquistar todos os paladares. Nós vamos ter o tradicional pão de queijo com pernil, né? Tem canchicada, vai ter cachorro-quente, pizza, tem a porção de calabresa. E esse ano nós vamos ter mais uma novidade, que é o lanche de pernil na chapa. O dia de São Sebastião é comemorado no dia vinte de janeiro. E para festejar a data, será realizada uma procissão que tem início logo após a missa, que começa às sete da noite. Teremos a procissão da Matriz São Sebastião até a Capela Antiga de São Sebastião. E possivelmente nós vamos contar nesse dia, tanto na missa quanto na procissão, com a participação de uma companhia de reis, para estar animando também a nossa festa. E possivelmente nós vamos contar nesse dia.